E findou o dia. É chegado o momento de celebrarmos o Memorial da Criação. O culto de pôr do sol nos liga ao sagrado. Eu acho que o momento do culto de pôr do sol é onde a gente apresenta a nossa família para Deus. Todo mundo reunido. É como se Jesus estivesse voltando naquele momento e você fala assim, olha, está aqui, essa aqui é a minha família e a gente quer ir todo mundo junto para o céu. Era o dia da preparação e começava o sábado. O ato da preparação para receber as horas do sábado, ele é uma tradição da Igreja Adventista. Eu nasci na Igreja Adventista em terceira geração, que já carregava esse hábito dos pioneiros, dos missionários americanos que vieram para o Brasil. Então, desde que eu me conheço por gente, a gente tem o mesmo ritual toda sexta-feira à noite. Meia hora antes do pôr do sol, meu avô ia para o quarto dele, abria a porta e começava a cantar as músicas do Inário. A janta era especial, sempre com todo mundo em volta da mesa. Tudo era muito bom na sexta-feira. A minha lembrança é que sempre era um momento muito divertido. Eu lembro muito do meu avô quando ele era vivo, quando a gente fazia culto de pôr do sol e ele podia estar presente. A gente fazia teatrinha, as crianças brincavam e sempre num momento muito divertido, muito descontraído, muito agradável, assim, entre família. Deixar vir as minhas pequeninas, porque deles é o reino dos céus. Eu acho tudo muito legal e é um momento em que todo mundo para de pensar na vida social, vida de trabalho e começa a pensar na vida espiritual, a comunhão com Deus. Se você não faz um culto de pôr do sol, parece que você não entrou no sábado. Além disso, a gente sente realmente mais a presença de Deus quando a gente está fazendo o culto de pôr do sol. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus verdadeiro e pelo conhecimento dEle possamos ter vida e paz. É o momento do pôr do sol, assim, acabou a semana, chega. E entrar nas horas do sábado já com aquele espírito de descanso, de adoração. É o melhor momento da semana, para a minha vida pessoal, é o melhor momento da semana. A gente entra num sábado como se fosse um espaço divino na vida da gente. Então essa reunião, essa reunião familiar que a gente faz há 40 anos, desde que a gente casou 43, Então faz parte da vida da gente essa construção do culto do pôr do sol. Então quando não tem esse espaço de culto, a gente, tipo, falta alguma coisa, assim, para o sábado. É um momento bem familiar, é um momento divino. O culto do pôr do sol, de sexta-feira para sábado, é um momento divino mesmo. Se não tivesse isso na minha família, eu não sei como seria a minha família hoje. Tchau, tchau. E esse é o nosso jeito de ser adventista. E esse é o nosso jeito de ser adventista.